Vou fazer, desenhei, na hora de desenhar vocês tem que prestar bastante atenção no design, no formato, se está agradável, se está bonito, porque um bojo mal feito, ele deforma o peito, não fica bonito, então tem que desenhar pensando nisso. Aqui eu defini a largura de 2,5, mas eu acho que vocês podem fazer com 4, porque eu mostrei a foto aí e fica bonito, mas isso aí também é uma questão de gosto, você vai fazer a largura que você achar que deve, a Carol mostrou do vestido dela aí que é metade e não tem recorte, então eu acho que nessa parte aqui você pode soltar e fazer o que você achar que deve. Então, aí o que eu fiz? Eu defini aqui o tanto que eu queria, acho que eu coloquei 4,5 para cada lado e marquei aqui, o tanto aqui reto e peguei aqui reto e aí deu essa curva aqui. A parte de trás eu fiz a mesma coisa, aqui está no meio, eu marquei, defini 6 aqui, 6 aqui e aí deu esse formato. Depois que você desenha a peça, igual a gente está desenhando aqui, agora eu vou recortar essa parte de cima aqui, porque isso é excesso. Então eu vou começar aqui pela frente, mas eu sou canhota, então eu vou começar pelo lado de cá. Virar assim, né? Eu vou começar aqui, eu vou soltar um pouquinho e vou cortar. Vou cortar em cima. Vocês estão vendo aqui? Sem cortar o manequim? Cuidado pelo amor. Esse manequim é caríssimo. Nossa, vocês vão acabar. Ai, 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 que medo. Depois que falem ainda, aumenta ainda mais. Vou rasgar aqui para cima. Agora virar aqui para cortar essa parte aqui. Então eu estou cortando aqui o excesso no formato que eu fiz. Ah, na rua, sim. Ah, na rua, acho que a senhora vai levar. Ó, a gente não pode tirar. 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 Aí, essa conversa vai sair toda na gravação. Cuidado, cuidado. Vamos falar aí. Estou acabando aqui, tá, gente? O último pedacinho. Então eu recortei ele todinho, a conta do decote. Olha aqui, em cima. Atrás. Aí, agora eu vou fazer a mesma coisa embaixo aqui. Essa parte aqui de baixo. Ok. Então eu terminei de recortar tudo. Eu vou retirar isso daqui. A gente vai recortar ele e depois fazer a ampliação. Eu tenho que fazer marcações aqui em cada pedacinho desse. Primeiro eu tenho que marcar a posição do fio. Depois eu tenho que dar um número para cada peça, uma localização e eu tenho que marcar a junção de uma com a outra. Lembram disso? Deixa eu ver se eu consigo um pincel um pouco melhor. Deixa eu ver se esse aqui vai aparecer. Ah, esse aqui está legal. Está bem pretinho. Eu estou marcando aqui agora o fio. O fio, né? Retinho. 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 E todas as peças. Todas. Aqui. 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 Agora eu vou marcar o que é frente e o que é costa. Eu vou colocar F de frente e C de costa. Então, vamos lá. F de frente. 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 Isso aqui a gente sabe que é frente, mas... Colocar também. E costa. Costa. Três pedaços aqui. Costa. 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 Outra coisa que eu gosto de fazer é marcar o que é barra. Por quê? Como essas peças, elas são muito parecidas, eu posso inverter isso na hora de montar, porque isso aqui é um quebra-cabeça. E aí, se eu inverter na hora de montar, pronto. Você não consegue montar nunca. Então, eu vou escrever um Bzinho aqui, ó. Para falar que isso aqui é para barra, tá? E todos eles. A gente não pode pecar por falta de informação. Ok? Embora pelo fio também, que é medita na cor. É, é. Isso, a setinha para baixo. Mas, ok. Aqui também eu vou colocar, porque esse aqui é importante. Bzinho, Bzinho. Como é que é? Vai que a pessoa, que presta atenção, joga a setinha para cima. É, pode acontecer, né? Agora, eu vou marcar um que liga no outro. E aí, eu vou usar números. Vocês lembram que a gente fez a saia assim? Então, eu vou usar número. Esse aqui vai ser o número 1. Aí, eu vou colocar assim. Vou colocar aqui. 1 com 1. Aí, aqui eu vou colocar 2 com 2. Aí, aqui. 3 com 3. 4 com 4. 5 com 5. Ok? Mais alguma marcação que eu tenha que fazer? Aqui? Hum, ok. Ok. Aqui eu posso colocar uma cruzinha. Vou colocar aqui. Mais com mais. Ok? E esse aqui? Ah, necessidade? Acho que não, né? É com uma cruzinha. Centro e lateral. Isso. Isso. A Renata lembrou que ótimo. Eu vou colocar aqui, ó. Um Czinho, que é de centro. E aqui eu vou colocar um L de lateral. Porque isso aqui, depois que você recorta, vira um quebra-cabeça danado que você não sabe o que é. Então, por tudo que puder marcar, marca. O que mais que eu posso marcar aqui? Mais alguma coisa? Contigo. Não, não. Pode dar uma. Obrigado. Bom, então, depois de... A gente marcou tudo aqui, ó. Até aqui dobra do tecido, porque isso aqui é o centro da frente. Vai ter uma dobra. Olha todas as marcações, tudo certinho, pra depois não ter confusão. Quem não tá presente aqui na aula, gente, esse vídeo aqui vai dar pra fazer certinho em casa. Certinho, certinho mesmo. É, você já conhece. Agora a gente vai retirar isso daqui pra recortar e montar. Porque aqui ele tá sem sóbio de costura nenhuma. Depois a gente vai jogar sóbio de costura em cima disso aqui tudo. Então, eu vou puxar aqui. Minha mão já tá toda... Olha aqui. Toda, toda... Quase nessa tinta. Por que que tem que colocar a fita crepe? A Renata falou que ela tá toda no crepe. Que tá toda crepada aqui. Tem que colocar a fita crepe sobreposta, porque na hora de puxar, se ela não tá sobreposta, desmonta, desmonta todinho. Se eu tivesse ao vivo lá no Clube da Costureira, eu tava assim, com um monte de gente assistindo. Mas a gente não ia ter paz. Então, você vai puxando devagarzinho. Eu tô trabalhando aqui com esse manequim que é maravilhoso. E eu acho que vai dar tudo certo. Eu podia ter recortado as costas, né? Aqui na lateral. Separar, né? Separar. Eu acho que eu vou recortar aqui, ó. Que vai ficar mais fácil pra mim. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Mas tirar ainda aí não vai ficar macaco que vai ficar mais fácil. Eu acho que não vou conseguir não. Vou tentar não. Ixi, tem um trem solto. Peraí. Tem que ter cuidado, porque... Passa mais um pouco de quadro, né? Por dentro. Passa por dentro. Ah, eu não. Pra quê? Passa pernas por dentro. Ele tá soltando aqui do lado. Então puxa de lá pra cá. Peraí. Deixa eu ver se eu vou. Nas emendas da fita crepe. O bom, Fabiana, de você pegar uma crente e fazer exatamente isso aí, sem pôr nada pro barco, é que ela sai de lá de dentro. Ela vai sair de lá de dentro mesmo. Até com estética. Mas foi de novo. Não, aqui é o estético. Não, aqui é o estético. Não, aqui é o estético. Você fala que é tudo sobre metade. Deixa eu mostrar aqui, eu vou mostrar aqui, porque olha só, por dentro na emenda, ele tá começando a soltar. Só que aí eu tô fazendo com bastante cuidado pra poder prender direitinho. Ó, então conseguimos tirar tudo aqui. Ok. Agora a gente vai recortar isso, os pedacinhos todos. Ó, agora tá recortadinho aqui, tá soltinho aqui. E eu vou recortar cada uma dessas partes, e aí vou dando pra ela, ela vai pregar ali no papel, mas ela vai pregar afastada, porque aí a gente vai graduar. Deixa eu começar a recortar aqui. Aí eu vou recortando e vou dando pra ela. Acho que dá pra ver, né? Ai, ai. Ok, foi um. Vamos para o outro. Ok. Acho que o vídeo vai ficar bom. Eu vou colocar no meu canal, lógico, vocês vão tudo assistir lá no meu canal. Mas você tá fazendo balbinho ou você tá vendo? Não, eu tô gravando. Depois eu vou editar, juntar, porque foram duas. Você tira o som. Ó, tirei a parte da frente todinha. De trás. A parte de trás todinha, deixei só a frente. Agora eu vou recortar o bojo aqui. Deixa eu ver. Vou pela sombra aqui. Segura aí, Fatinha. Minha assessora para assuntos gerais aqui na sala. Só tira o dedo. É. Tá ficando bonitinho lá no vídeo? Tá. Aí vai todo mundo comprar a fita crepe. É. Pra tentar fazer. Aí eu vou deixar isso aqui um instantinho e vou recortar isso aqui. Nossa, vai... Você pode testar fazer isso aqui, sabe o que? Numa boneca. Só pra testar mesmo, só pra poder estudar. A dona Marlena vai ser a primeira que vai fazer isso. Pega. Pega o meu. Já tô até pensando. Ó, recortamos tudo. Agora vamos recortar isso aqui, ó. Essa parte aqui. Porque o manequim aqui é de ela fez um vestido. Segura aí, Fatinha, pra mim, por favor. Eu vou tirar esse defeitozinho aqui que a gente tinha detectado. Tava torto. Ó, então a parte de cima tá aqui. Vou empregar pra Renata. Agora eu vou recortar o bojo aqui. Eu tô me sentindo Silvio Santos com a assessora do lado. Recortamos tudo aqui. Agora eu vou mostrar... Deixa eu mostrar aqui. Ah, não consigo mostrar assim. Tem que ser assim. Como é que a gente cola no papel. Cola no papel com espaço. Pra gente fazer a sobra de costura. Ok?